Com o objetivo de auxiliar deficientes visuais na hora das avaliações, a PUC Goiás realizou o curso de Ledor e Transcritor de Provas, voltado para alunos, monitores e funcionários da universidade. É um curso que visa capacitar os monitores, os funcionários e professores da PUC Goiás a fim de que eles possam atender os alunos que vão participar do vestibular ou de concurso e que tem necessidades especiais. No caso hoje, em específico, o trabalho é para a formação de ledores para trabalhar com alunos com deficiência visual. O curso realizado hoje pela manhã visa garantir uma maior acessibilidade aos deficientes visuais nas provas de vestibular e de concursos. É cada dia maior a quantidade de alunos que tem necessidades especiais na rede pública de ensino, nas escolas regulares e também na universidade. E nós temos que atender esses alunos de maneira eficiente, que eles possam ter acesso a todos os conteúdos que a instituição ministra por meio dos seus cursos e também para ingressar na universidade por meio do vestibular. E nós temos que atender esses alunos que tem necessidades especiais. E nós temos que atender esses alunos que tem necessidades especiais.